O meu cobra para a boca do gol, fechado, espalma, volta para a palinha, para viru, viru, tocou, vai, entrou, vem, gol! 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 Gol do Corinthians! Vira o viru! Gol, palinha! Vira o viru! Eu repito, o palinha, na cobrança do escanteio, com bola fechada, a boca do gol, Gilmar chocou com despeito, a bola bateu na zaga e voltou para viru, viru, ele fez o desvio para o gol, o palinha estava acompanhando e foi junto da bola, ela acabou entrando e morrendo no fundo do gol do Palmeiras, na marca de oito minutos, a etapa complementar, complementar, aberta a contagem no Morumbi, Corinthians 1, Palmeiras 0, palinha está dando o placar, camisa número 10.